A evolução agrícola em Mineiros, ela inaugurou a sua sede nova e agora muito mais confortável para atender o cliente, para atender a necessidade do produtor rural. E nessa inauguração, a presença do presidente da Estara, que é o Gilson Trenipol. Com uma tecnologia de ponto e produtos inovadores, a evolução agrícola apresenta uma nova sede para a empresa em Mineiros. O objetivo é melhorar o atendimento às necessidades dos produtores rurais. A sessão de peças ficou muito mais ampla e confortável, com reposição para toda a linha de máquinas e implementos da Estara. Nós, há um tempo atrás, viemos buscar melhorar a nossa estrutura, tanto da área comercial, quanto a estrutura de peça pós-venda. E essa nova sede vem para justamente proporcionar um melhor atendimento ao cliente, uma qualidade maior nos nossos processos de oficina, pós-venda. E é tudo que a região nos cobrava, os clientes nos cobravam. Então, é em retribuição a tudo que ele sempre nos proporcionou, estamos aí com essa nova estrutura para servi-los cada dia melhor. Oferecer produtos e serviços que agreguem valor ao negócio dos clientes, proporcionando o retorno esperado. Este é o foco da diretoria. Assim como a assistência técnica, em caso de dúvidas e solicitações, contam com uma equipe especializada para o atendimento. É um espaço físico adequado para ter uma oficina, para conseguir atender os clientes na parte de assistência técnica, revisão das máquinas. Então, essa nova sede vem de encontro a necessidade mesmo que a própria marca tem, que é a Estara. E a necessidade nossa também de trazer mais conforto e mais visibilidade para a marca Estara aqui na nossa região. E para o próprio atendimento dos nossos clientes. Os produtores confirmam o sucesso da loja e a parceria entre empresa e produtores, que se expande a cada dia. As empresas hoje, elas, uma tenta passar a outra, né? Então, a agricultura de precisão veio para ficar, a indústria aqui, elas estão bem equipadas com material e todo ano vai melhorando. Essa plantadeira nova deles aqui, que desliga linha a linha, já é um sucesso na região. Primeiro começa pela parceria do Marcelo, né? Dos meninos da equipe. Sempre teve presente com a gente, junto aí, atendendo as necessidades da gente. E com a loja nova agora, para nos suprir melhor ainda, tem tudo para dar certo, né? Produtos de ótima qualidade, profissionalismo, seriedade e respeito. Esta é a chave para o seu negócio. E assim a evolução agrícola inaugura sua nova sede em Mineiros, Goiás. Evoluir no mercado com qualidade, trazendo a solução através das melhores tecnologias agrícolas. São palavras do diretor-presidente, que esteve presente para prestigiar a nova sede. É, a evolução agrícola é uma empresa, os meninos têm trabalhado duro, enfrentando grandes dificuldades, para botar a nossa marca aqui na região. E eu adoro o Marcelo, o Roberto, todos os colaboradores, porque eles têm lutado e têm crescido. E isso é um trabalho de muita pegada, de muita energia. E eu fico orgulhoso e lá no Rio Grande do Sul, nós somos 2.219 colaboradores que procuram fazer as melhores máquinas para eles aqui, poder vender para os seus clientes e que eles possam se orgulhar da evolução como uma grande revenda de máquinas agrícolas desse país. Obrigado. 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 Obrigado.